O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! A chegada de dezembro é um período de aquecimento do mercado de trabalho em todo o país. Em TAPES, não é diferente. Durante a semana, foi possível notar a presença de profissionais liberais que atuavam chamando a atenção dos clientes para as lojas. O locutor Márcio Veleda é um exemplo. Nesta época de Natal e Ano Novo, é uma grande oportunidade que as pessoas têm de desenvolver o seu trabalho. E muitas empresas, como lojas, escritórios, até mesmo em shoppings, têm chamado as pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho para trabalhar nessa época que é um serviço temporário. O que abre grande caminho também para que as pessoas possam depois efetuar o seu trabalho efetivo na empresa. Então, sem dúvida nenhuma, é uma época que as pessoas devem aproveitar para largar os seus currículos nos estabelecimentos comerciais, nas lojas, nos shoppings, nos supermercados. Porque, muitas vezes, o patrão passa a contratar o trabalho daquela pessoa que desenvolveu muito bem o seu trabalho e passa a fazer parte da empresa. Já o músculo peruano Percy Hary passou pela cidade e mostrou sua música encantando a comunidade. A minha história é bem longa, a minha história é particular, né? Mas eu fiquei aqui no Brasil porque, de todos os países da América do Sul que eu conheço, o Brasil é um dos países mais abertos, onde a gente tem mais liberdade. Embora os brasileiros reclamem muito de falta de liberdade, acho que os que falam disso é porque não conhecem a realidade dos outros países. O que passa é que aqui se tem muita liberdade e, às vezes, é confundido com libertinagem, né? Porque aqui no Brasil é um país de muita liberdade. As pessoas... Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo só na rua, entende? Então, não tem muita... Tem outros lugares onde se reprimem, é certo? Mas eu gosto disso do Brasil, de que é mais livre, as pessoas são mais acessíveis, não há muita discriminação. Embora exista sempre esse tipo de discriminação, que para mim é mais econômica que racial, entende? Esse tipo de discriminação. Mas, pelo geral, vamos dizer assim, o povo brasileiro é bem acolhedor. Não tem aquela coisa, né? Todos são bem-vindos. Tchau, sei lá. Acaba o final de semana todo em churrasco, ou uma torcida, ou um grenal, como dizem aqui. A dica que eu dou é que eles devem ir em busca, né? De seus objetivos e nunca desistir. Preparar um currículo bem elaborado para que as empresas possam analisar e também mostrar que a pessoa realmente quer trabalhar. E isso, sem dúvida nenhuma, conta muito, né? As pessoas vão... As pessoas que têm esta determinação de irem em busca de um trabalho, de não desistir nunca, com certeza, uma hora chega a oportunidade certa, né? E Deus pode abrir as portas e assim a pessoa pode entrar num trabalho e ter um emprego onde ela vai fazer sucesso. A CIDADE NO BRASIL